Olá, meus amigos! Bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais uma Dica do Cacau. Hoje eu vou mostrar um pequeno trecho do ensaio, do making-of do ensaio que eu fiz da Vivian Mourin, em Eterna Missa Amazonas. O objetivo de mostrar esse clipe é para que você veja a simplicidade que é trabalhar com flash de sapato. Eu, como eu sempre falo, que eu sou fã dos flash de sapato. O primeiro motivo é porque ele sincroniza o meu obturador até em 8.000. A velocidade do meu obturador eu posso fotografar até em 8.000. Então, praticamente nenhum, são muito poucos os flashes que não são de sapato, que são aqueles flashes de estúdio, né? Por mais que a gente tem uns que a gente bota a bateria e pode levar para umas externas, mas a grande maioria deles, mais de 99%, só sincroniza no máximo até 250 de velocidade. Então isso me limita muito, limita muito o meu trabalho. Por que que limita? Veja bem, eu gosto muito de trabalhar com as aberturas máximas, quase máximas, das minhas objetivas. Então, por exemplo, se eu tenho uma objetiva, se eu tenho, por exemplo, uma lente como essa aqui, que eu estou usando, filmando aqui, estou me filmando com ela, 85mm f1.2. Eu estou trabalhando agora, nesse momento, em f1.4. Você vê que o computador aqui já está levemente desfocado. Então eu gosto muito de trabalhar com essas aberturas, assim, ao máximo, né? Porque ela me dá esse charme, essa leveza que é trabalhar com o desfoque do fundo. Então, no ensaio da VIA, eu sempre trabalhei em f1.4, que é exatamente para isso, para desfocar o fundo e dar ênfase para a minha modelo. Esse era o meu objetivo, né? Mas para se trabalhar com abertura f1.4, eu tenho, obrigatoriamente, que trabalhar com velocidades muito altas. com velocidades de 4.000, 5.000, 6.400, tem algumas fotos dessas que eu fotografei a 6.400. Então, se eu não tivesse com flecha de sapata, eu teria que trabalhar com velocidades 200, 250, e aí eu teria que fechar meu diafragma para 8, 5, 6, 8, 11, para poder equilibrar a luz do fundo. Então, sendo assim, eu trabalho com a velocidade muito alta, o diafragma muito aberto, e dou a potência do flash que eu quero. Então, se eu não tivesse com a velocidade muito alta, o diafragma muito aberto, Então, se eu não tivesse com a velocidade muito alta, o diafragma muito aberto, Então, se eu não tivesse com velocidade muito alta, o diafragma muito aberto, Tem arara ali. Será que ela está morada? A gente paga e ela fica logo de arara. Meu Deus! Pergunta quanto é amigo. É esse não pode ficar lá. Mone, tem que tirar. Tem que tirar. Se pode dar no gosto é tirar. Segura, segura, segura. O que é essa dica? É fotão, fotão. Olha aqui para trás. Olha aqui o queixo. Interage com ela, olha para ela. O sorrisão está linda. É fotão, tia. Está linda demais, linda demais. Outra, outra. Só mais duas, só mais duas. Então, espero que vocês tenham gostado desse ensaio, desse making of. Se gostou, curte e compartilha com a sua galera, que isso para mim é muito importante. Beleza? É isso aí. Fica com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.